Seja bem-vindo, eu sou o J-Boo. Estamos aqui hoje na nossa oficina do artista para mais um vídeo daqueles com dicas iradas pra você DJ que tá aí em algum canto desse Brasil ou desse mundão. Hoje nós vamos falar de uma técnica de usar o delay no contratempo. É muito legal tanto pra você no ao vivo usar como pra você desenvolver a sua habilidade rítmica. Vamos nessa? Primeiro você tem que entender o que é o contratempo. Isso que você vai conhecer hoje não serve só pro delay e não serve só pra essa técnica que eu vou apresentar. Você pode utilizar esse mesmo conceito com outros efeitos. Mas é óbvio que hoje aqui nós vamos focar no delay que é o efeito principal rítmico que vai alterar o padrão de tempo do som. Primeiro vamos entender um pouco o que é um compasso. São quatro batidas. Então se eu der o play numa música e deixar quatro beats, eu vou ter um compasso. Beleza. Agora um beat é entre uma batida e outra. Tum, tum. Certo? Quatro batidas É um compasso. Um beat é só uma batida dessas. Até o início da próxima. Agora, o que eu vou te ensinar hoje é utilizar o contratempo. Se nós contássemos a música, imagine ela, entre um beat e outro eu vou contar o e, que é o contratempo. Então, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, cinco, e, seis, e, sete, e, oito, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, cinco, e, seis, e, oito, e, dois, e, três, e, quatro, e, cinco. O e é entre um beat e outro, certo? O meu objetivo com essa apresentação, né, desse vídeo aqui pra você, ele é tanto pra você desenvolver a sensibilidade rítmica, como pra você realmente ficar mais fera no beat match, como pra você usar o efeito delay de forma criativa. Então, basicamente, ó, a gente vai contar de oito ou de quatro. Entre o oito e o um, eu vou contar o contratempo. Então, entre o quatro e o um, eu vou contar o contratempo. Então, um, opa, um, dois, três, quatro, e, um, dois, três, quatro, e, um. O quatro e é entre o quatro e o próximo um. E qual que é a ideia? A gente vai ligar o efeito de delay no master, tá? Sons que têm bastante ritmo funcionam bem essa técnica. Eu vou colocar no master e vou escolher o tempo do delay em meio, que é o tempo mais usado entre os DJs. E na produção também é muito usado esse tempo, porém, lá no software de produção, a nomenclatura é um pouco diferente. Então, lá na verdade não é meio, certo? Mas esse é papo pra outro vídeo. Então, a ideia é eu abrir o efeito aqui embaixo e fazer o corte exatamente no e. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro, e, um. Tá entendendo? Então, ó, um, dois, três, quatro, e, um, dois, três, quatro, e, um. Quando eu vou no e, o canal do fader, um, dois, três, quatro, e, bem no e, o efeito do delay tá na metade e o fader tá no mínimo. Quando eu falo um de novo, tudo já tem que voltar. Um. Então, ó, um, dois, três, quatro, e, um, dois, três, quatro, e, um, dois, três, quatro, e, um. Você vai ver que conforme você vai ficando craque, conforme a tua sensibilidade vai desenvolvendo, você consegue fazer isso em tempos menores de quatro. Então, no começo, ó, primeiro já pega no ar aí. Quem tá com equipamento, agora esquece o equipamento, pega o fader no ar com a mão esquerda e com a mão direita você vai pegar o controle de volume do efeito. Então, ó, um, dois, três, quatro, e, um, dois, três, quatro, e, um, dois, três, quatro, e, um. Faz junto comigo aí. Se você conseguir fazer isso, ó, significa que você tá muito conectado com o tempo, ó. Você tá vendo que eu tô falando contigo, ó, e a minha conexão rítmica continua, ó. Isso, o grande sacado, o grande porquê desse vídeo é porque eu quero que você entenda que esses cuts e esses movimentos, grande parte das vezes que eu pilho meus alunos pra fazer isso é apenas num processo de evolução da sincronia, pra você desenvolver a tua sensibilidade. Nem sempre é só pra você realmente fazer o efeito. Tem gêneros que isso não vai ficar legal. Se você fizer isso no PSAI, por exemplo, muito tum-dur-dur-dur-dur-dum, às vezes pode funcionar, mas muitas vezes não vai ficar legal. Mas isso não quer dizer que você não possa usar essa técnica pra você desenvolver a tua sensibilidade, certo? Então não esqueça, ó, de dar um joinha aí, dar uma curtida pro prof, deixa o seu comentário. Você já usa essa técnica? No meu curso de DJ Avançado tem algo bem a fundo, mais a fundo, bem detalhado, mostrando esse efeito, mas o grande lance aqui é o que é o que os meus seguidores, as pessoas que estão conectadas comigo, percebam a importância da conexão rítmica. Se você consegue desenvolver essa sensibilidade de fazer o tum-tum ali, você vai ver o quanto isso vai te ajudar na arte como um todo, na evolução da tua percepção. Agora, lembra no início do vídeo que eu falei que você pode usar essa técnica com outros efeitos? Eu poderia usar outros efeitos no E. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 1. Só joguei um Space, ó. Poderia no Crush, ó. 7, 8, 1. É só entre o 8 e 1, ó. Aí eu errei, né? Deu, deixei ligado mais, ó. 7, 8, 1. É só entre o 8 e 1 ou entre o 4 e 1, ó. Então, esse foi mais um vídeo com dicas aqui no canal do J-Boo. Eu espero que vocês estejam curtindo. Não esqueça de dar o joinha. Na descrição do vídeo tem o nosso grupo do Telegram. É um grupo de DJs que quer realmente fazer bonito. Não deixe de participar. E é isso aí. Obrigado pela presença. Espero que vocês tenham curtido mais essa dica. Nos vemos no próximo. Valeu!